Música Sou Jusceline de Oliveira da Marciano Barão, professora da Faculdade de Educação da Baixada Feminense, UERJ, e atuo aqui junto ao sindicato há 14 anos e queria tornar público o meu apoio à Chapa 1, porque neste período tenho acompanhado muitos dos companheiros que estão vindo candidato na Chapa 1, a sua luta em defesa da educação na cidade, da educação pública, a luta no plano municipal de educação, a luta com verba pública na educação, a questão salarial dos professores. Então eu acho importante a gente ter companheiros como essas pessoas dentro do sindicato aqui em Duque de Caxias. Diante do exposto eu gostaria de pedir voto na Chapa 1. Música Música